Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzarão Cobloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o perfil específico para o próximo técnico do Cruzeiro, que foi montado pelo próprio Ronaldo visando a próxima temporada. E a diretoria esportiva do clube vem cortando gastos visando reorganizar as finanças do Cruzeiro e, claro, está buscando um treinador jovem que trabalhe com jogadores mais promissores e com um planejamento mais enxuto com um projeto a longo prazo, médio e longo prazo. Então, meio que assim, fiz uns jogos ruins aqui no Mineiro. Não tem problema, está suave, continua. Ah, eu tenho mais derrotas que vitórias. Não tem problema, continua. Eu não sei se vai ser possível, né? Porque é muita pressão se um treinador chegar assim. E, claro, é só um exemplo aqui que eu estou falando. Por quê? É tipo, dá mais confiança para o cara, né? Não vai sair, ah, perdi um jogo aqui e está demitido. Não, é um projeto maior, né? É uma coisa que já deveria ter sido feita com o Cruzeiro e por isso que eu até falo aqui que não deveria ter sido mandado embora o Luxemburgo para dar continuidade. Mas eu entendo essa parte financeira também. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando sai vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro e Esporte Clube, certinho? Então, assim, galera, o Cabuloso está em busca de um novo treinador para substituir o Vanderlei Luxemburgo, que deixou a equipe após a chegada da nova gestão. E a expectativa da diretoria do clube é modificar o perfil de treinadores na busca por um novo nome para, a partir daí, ter um profissional para realizar um trabalho a longo prazo na equipe. Mano Menezes foi o último a realizar um trabalho a longo prazo no Cruzeiro. Em julho de 2019, ele deixou o cargo após três anos no comando da equipe mineira. E na ocasião, ele era o treinador há mais tempo no cargo no futebol nacional. E atualmente, a Raposa está em busca do décimo técnico após a saída do Mano. E nesse período, treinadores com perfis diferentes trabalharam na toca da Raposa 2, técnicos que têm identificação com o clube, como Adilson Batista, e profissionais da nova geração, como Rogério Senna, Felipe Conceição e Mozart, como aí vitoriosos na Série B da competição de Anderson Moreira e Ney Franco, além de grandes nomes como Felipão e Vanderlei Luxemburgo. E galera, dos nomes citados, os com maiores aproveitamentos com os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B foram de Felipão e Luxemburgo. E ambos os técnicos foram contratados para evitar uma queda da Série C e ao final da temporada saíram por questões financeiras. Escolário foi em função de um descumprimento de acordo, já o Luxa por conta da mudança da gestão do clube. E de acordo com informações do Portal GE, a equipe comandada por Ronaldo Fenômeno busca um perfil específico para o cargo de técnico, visando um longo trabalho, além de querer um nome que seja unânime internamente e dar tempo para que o técnico apresente seu trabalho, considerando que o início será difícil, né? E vale lembrar também, galera, sobre a gente falando aí sobre os números e aproveitamentos, é claro que o Felipão e o Luxemburgo tiveram maiores aproveitamentos na Série B, mas se você juntar tudo, não só Série B, tipo, é claro, Série B e também em tudo, né? O aproveitamento aí do Anderson Moreira foi o maior do Cruzeiro, empatado com o Felipão foi 58 ponto alguma coisa, e o do Luxemburgo foi o terceiro melhor, vamos dizer assim, só que ele ficou com 50%, que é bem distante de aproveitamento do próprio Anderson, né? Que tinha conseguido o início bacana lá no Cruzeiro na Série B, e depois veio alguns resultados ruins, e ele acabou caindo por pressão, né? Do Pedro Lourenço, que era lá o patrocinador master do Cruzeiro, o cara que estava pagando tudo, né? Ele fez pressão, o Cruzeiro mandou o Anderson embora, porque eu achei que era ridículo e foi ruim para o clube. Se o Anderson tivesse permanecido, eu tenho confiança e praticamente certeza de que teríamos aí feito um trabalho melhor no ano de 2020, né? Porque até, tipo, isso é uma coisa que eu sempre fico bolado com o Pedro, né? Claro, eu não tô falando que, ah, o Pedro, Deus me diga, que cara horroroso. Não, é um fodão. O Pedro é o cara. Ele salvou o Cruzeiro de acabar, mano. O Cruzeiro só existe hoje por causa do Pedro Lourenço, mas nessa parte eu acho que ele foi precipitado, né? E ele até fala, ah, eu vou ajudar aqui a pagar uma conta, se você mandar o Anderson Moreira embora e contratar o Ney Franco. E o Ney Franco acabou com o ano do Cruzeiro em 2020. Isso aí é uma coisa que todos conseguem ver, é só você ver os números. Ele ficou um ou dois meses no cargo e jogou 10, 20 jogos aí e, tipo, perdeu quase todos, né? Então, o Ney Franco não foi o treinador certo para vir para o Cruzeiro. E claro, né? Isso aí é uma coisa que foi um Pedro Lourenço. Mas o Pedro Lourenço, ele tem crédito, né? E assim, galera, claro que o Cruzeiro agora ele tá buscando um treinador mais jovem, com potencial aí de um trabalho a longo prazo, médio e longo prazo. E claro, o Cruzeiro tem sim a ideia, né, de montar uma equipe competente em 2022 e conseguiu acesso para a Série A, até porque agora é uma empresa e ele numa Série B perde dinheiro. Ele mesmo tem isso na cabeça, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho